Oi, eu sou a Mari e você está no Maria Quer Viajar. No vídeo de hoje vai ser um vlog da gente indo em várias concessionárias aqui na Irlanda pra conhecer alguns modelos de carro, entender como é a forma de pagamento, valores, todas essas coisas. Vamos fazer também dois test drives, se tudo der certo, tomara que der certo. Um da Hyundai e o outro da Tesla. Então fiquem até o final do vídeo que eu tenho certeza que se você tem curiosidade sobre os carros aqui na Irlanda, sobre valores, como que é, vai adorar esse vídeo. Já deixa nos comentários qual é o tipo de vídeo que você gostaria de ver. Aqui no canal eu sempre falo sobre mudar e morar na Irlanda. Então é isso, se não é inscrito, se inscreva, se vambora, porque hoje é sábado, o sol tá lindo e vai ser um dia super divertido. Acabamos de chegar aqui na Hyundai e essa região aqui, que é Swords, né? Tem, eu acho que literalmente, todas as concessionárias. Então se você tá procurando carro novo, aqui você vem, você vai achar todas. Tem Renault, tem Ford, tem... qual é a mais marca de carro? Jaguar, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Peugeot. Todas, todas tem aqui em volta. Suzuki. Suzuki. Então a gente parou na Hyundai. Antes a gente marcou um test drive, porque a gente quer fazer... tá interessado no Ioniq 5. Test drive, e aí a gente fez pelo site mesmo, e eles falaram que a gente podia vir sábado de manhã pra fazer. Então vamos ver como que funciona, valores, tudo. Mas acho que a gente vai conseguir fazer esse test drive. Tá empolgado? Demais a conta! A outra coisa que eu preciso falar pra vocês, é que a gente decidiu que a gente quer um carro 100% elétrico, né? Gol, gol, é... aquecimento global. E aí, o que que acontece? A gente quer um carro 100% elétrico, então a gente vai fazer test drives hoje em carros assim. E eu vou priorizar, olhar preço, forma de pagamento, como que é a questão de imposto em carros assim, tá? Então se você tivesse a curiosidade, esse é o momento. Se te sobrarem dúvidas, deixa aí no comentário, tá bom? Eu aprendei junto, que a gente também não sabe... A gente não sabe nada. É, nós vamos aprendendo junto. Esse aqui é um dos modelos elétricos. É, com essa câmera, sem ser a frontal, dá pra ver que o volante tá do lado de lá, né? Ah, é? Geralmente o motorista entra aqui no Brasil, geralmente não, sempre, né? Mas aqui na Irlanda é do lado de lá. Nossa, olha como é bonito por dentro. Vou dar a volta pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o modelo antigo do IONIQ Files, que é o que a gente tá interessado. Parece que tá apanhando pra mexer? É, é difícil, né? Esse negócio de tecnologia. Ai, que legal! Ó, a mexeu ali, ó. É. Agora eu destravei, vamos ver se ele abre. Nossa, bonito, hein? Ah, o que que é esse negócio aqui? Ah, é o vento, ó. O interior dele é bem bonito. A textura bem legal, o somzinho. Ó, tem cabo USB aqui, pessoal, que se tem pra trás. Um negocinho aqui. Nossa, olha o tamanho do painel. Olha aqui, amor. Tem USB pra quem fica atrás. Ah, legal, hein? Tem que pensar nos amigos já, né? Claro. Bom, pegamos a chave e aí ele foi carregado ontem, então a gente pode ficar quanto tempo a gente quiser. A gente pode andar 300km, que é o que dá pra com a carga completa. E aí ele pediu a carteira de motorista do Sheldon, né? Pra gente comprovar que ele pode dirigir. Ih! Gente, aleluia! Num carro que a garrafinha fica em pé. Normalmente os casos que eu já andei, quando você coloca, você coloca deitado, né, a garrafinha. Aqui a gente tem os botões pra ajustar os retrovisores, o da esquerda e da direita, left and right. E aqui você esconde os retrovisores pra evitar um carro passando a arranhar, quer ver, ó. E aí na hora que você sair, você pode apertar de novo, ele abre. E aqui você trava as portas, e aí por fora não abre, né? Enquanto for aqui, você destrava as portas. É bem padrão hoje em dia os carros terem esses quatro aqui. Esse aqui é a primeira vez que eu vejo. E o controle das janelas, né? Isso, e aqui eu consigo controlar as quatro janelas. E esse último. Esse aqui parece que trava ou destrava, né? Entendi, não deu muito bem. Ah, salvo engano, trava as de trás, você não consegue descer as de trás. Pra criança, né, geralmente, esse tipo de controle. Tem uns controles aqui também, ó. Tem aqui atrás também. Aí abre o mapinha aqui. Aqui tem um espaço grande. Nossa, bem que o copo é bem na frente. Ah, e aqui é vazio, ó. Olha aqui, tem um espaço aqui, ó. Ah, é. Não tem nada aqui, ó, meu pé, indo lá no cheado. Nossa, bem legal. Que da hora. Ai, fica um negocinho, vamos ver o que tem aqui dentro. Aí embaixo tem mais espaço. Tem bastante espaço pra guardar coisa, né? É, eu sou acostumado com o carro manual, né? Então, o carro elétrico, ele vai ser automático. E aí são os quatro modos, né? Drive, neutral, reverse, parking. Então, parking é parado, né? Estacionado. Drive, dirigindo, neutro e reverse. Pra dar. É. E aí eu vou tentar fazer... Ah, é. Ele ficou com o tempo parado, ele desligou aqui. Se eu apertar nesse aqui, ó. É... Ele vai ligar de novo. E eu tenho o painel aqui, todo acendendo. Então, partiu? Ready to start driving. Vamos ver. Nossa, não faz barulho nenhum. Cuidado, amor. Pelo amor de Cristo. Nem comprou o carro ainda. Nossa, mas é... É muito mais macio que volante hidráulico. Que já era incrível, né? É. Lembra quando a gente teve volante hidráulico pela primeira vez? Eita! Nossa, a resposta é muito boa. Ó, parado. Agora eu vou soltar. Olha aqui no quilômetro. Vou soltar. E agora eu vou acelerar. Aqui que eu falei pra vocês. Ó, essa daqui é a Volkswagen. Tem a Ford ali, ó. Lá tem a Volvo. A Kia. Aqui tem todos os concessionários. Aí logo ali na frente tem uns negócios de casa. Ó, a Homestar & More. Aqui tem a Nissan. Aqui do lado. Então aqui você encontra tudo. Você vem aqui pra essa região, você consegue em todas as concessionárias. Ó lá. Ali na frente você tem a Peugeot. É a Peugeot. Ó, a gente ligou a câmera traseira agora pra ver como funciona a questão de ré. Então aqui a gente tem esse negocinho aqui. Você tem que pisar no freio. Esse aqui é só um descanso. Não tem embreagem, né? Então você pisa no freio. Ele tá na posição de dirigir. E eu posso ou colocar neutra e o acelerar, ele não faz nada. E se eu colocar no reverse, ele vai dar ré. E eu consigo ver na câmera ali, ele dando ré. E aí se eu quiser ir pra frente, eu vou fazer algo aqui pra frente também. Esse é o Ioni 5. E você, o que você achou do carro? Ah, eu fiz um comentário que ninguém vai achar interessante, mas eu achei o máximo. O porta-luva, ele é uma gaveta. Eu achei isso muito legal. Não, mas isso tudo faz parte do review. O porta-luva é uma gaveta. Ali você consegue colocar uma garrafa d'água. Em pé. Aqui você tem um espaço. Pra puxar a porta de volta aqui, quando você abre, ó. Pra puxar a porta de volta. Toda essa parte aqui, ó. Ela é de você pegar. De puxar o pegador. Eu achei isso bem legal também. Isso. Aí você tem muito espaço aqui, ó. Aqui todo o espaço. Cabe bastante coisa aqui. Tem aqui essa partezinha aqui, ó. Eu consigo... Esse aqui eu não entendi pra que que é. Será que é guarda-chuva? Eu tô vendo, né? É redondo e é fundo. E tem um tecidinho ali. Parece que é absorvente. Será que é pra você pôr tipo... Ah, então pôr celular, né? Por isso que é fofinho lá no fundo. Você põe o USB aqui. Pra não ficar o fio atravessado. Será que é isso? É. Uma coisa que eu achei interessante. Todos os carros que eu vi da Hyundai tem esse conector que é comum ter em carro, né? Que já é antigo, né? É meio que os carros não tem mais isso. E eles mantiveram. É, geralmente o que você precisa é de um USB ou um USB tipo C. Ah, olha aqui como que funciona a temperatura, a touch. Outra coisa interessante é que a chave não conecta. Então você pode deixar a chave sempre no bolso. Então no caso que eu deixei no console, que é do carro da concessionária, né? Ó, pra abastecer você vem, aperta aqui, abastecer com energia no carro. Aí abre, aí você pluga. Aí se você quiser fechar a alça, você pode ir ali no controle ou você pode ir aqui no close. O porta-mala é a mesma coisa, né? Aperta aqui e segura. Tem um botãozinho aqui. Eu achei isso aqui muito legal, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês que encaixa ali, ó. Ó. A outra coisa que eu achei bacana foi que questão de equipamento e tal, você coloca aqui, ó. O cabo, essas coisas, tudo escondidinho. Então que você tem o porta-mala. Pra fechar o porta-mala, você tem uma... Mão? É, pegadorzinho. Gente, uma coisa interessante, eu não sei se vocês perceberam aquela hora que eu mostrei, ele não tem, ó, freio de mão. Onde que tá o freio de mão? Tem um espaço aqui pra você guardar coisas. O freio de mão dele é aqui, do lado do volante aqui, ó. É esse pezinho aqui, ó. Você faz assim, você ativou. Se fazer isso aqui, significa puxar o freio de mão. Ah, eu achei o máximo. Nunca tinha visto esse. E pra soltar o freio de mão? É aqui também, né? Quando você muda aqui o tipo de modo, você já solta o freio de mão. Porque é tudo elétrico, é tudo automático. Ah, tá. Outra coisa que eu achei legal é que esse painel de auxiliar aqui é o mesmo, tá vendo, ó. Só tem um intervalo aqui, mas é o mesmo painel que fica aqui quando você vai ver as coisas. Muito bacana. Ai, tô muito empolgada. E aí, você vai querer esse? Já saiu o freio agora, se fosse possível. Como que é o motor? O motor elétrico. Aí tem uns negócios aqui, não sei o que que é. É muito diferente, né? Quem é acostumado a ver carro a gasolina, você já vê o motor, você tem uma bateria, você tem um carburador. E aqui não, é tudo um só, porque é só energia e não tem combustão, né? É bem bacana. O que que é isso aqui? Isso é guardar, isso aqui é mais um storage. Ah, então provavelmente o motor é embaixo do carro. É. A gente pensando que era o motor, gente, na verdade era o storage. Elas para guardar a coisa que eu acho, né? Eu não tenho certeza. Só puxar, né? Fechado. A gente veio aqui na Volkswagen agora, ó. E eles tem esse modelo aqui que a gente gostou bastante, que é o ID4. E, ó, ele é diferente do outro, ó. Você pode ver que o painel aqui é menor. E aqui, ó, vai ficar dentro do volante. Ali tem outro. O que a gente achou que ele é mais moderno que o Ioniq é porque as entradas é USB, ó. Olha lá, USB-C, que já é a entrada do Nova, né? Que vai ser... Não é USB igual o outro. Mas, assim, é um detalhe, né? Mas... É, é que troca a marcha aqui em cima. Marcha não, né? Troca o modo de... Esse modelo é parte couro, tá vendo? Parte tecido. Faça a cor azul. Tá, deixa eu ver o chão, tá bom. Na Nissan, o modelo de carro elétrico deles é o Ioniq. Inclusive, esse aqui é o modelo antigo. Então, assim, a gente foi nas outras concessionárias. Vou colocar a imagem aí pra vocês do site e dos documentos que eles entregaram pra gente com os valores e tal. E, assim, todo mundo que a gente viu, todas as marcas que a gente viu, os modelos de carro elétrico, você tem que encomendar o carro agora e você só pega o carro daqui 4, 5 meses. Ou seja, janeiro, fevereiro. Isso me deixou um pouquinho assim, porque eu já queria o carro agora. Mas, assim, a gente nem escolheu onde vai continuar. Isso é bom que dá tempo da gente pesquisar, estudar e etc. E é isso, a gente tá empolgado com a nossa pesquisa. Vamos ver aqui que acabou de chegar aqui na Nissan. Como que fala? Nissan, amor? It's a Nissan. E aí, gente, esse aqui é o modelo da Ford usado, é o Fiesta. Semi-novo, né, na verdade. Aqui já tem o Skoda. Ó, Volkswagen. Volkswagen. Volvo. BMW. T-Jô. Pessoal, tá vendo esse símbolo aqui, ó? Tall. A M50 é uma rodovia aqui na Irlanda. E aí, você tem que pagar uma taxa quando você passa por ela E como o carro é alugado, tá vendo? Tá até aqui, ó, dizendo que todos esses pagamentos vão ser interessados na nossa casa Pra gente poder pagar Depois É como se fosse... Como que chama lá no Brasil? Tem isso também quando você tá viajando? Sem parar? Ah, acho que é sem parar também É pedágio? Sim, é pedágio É, esse dinheiro que a gente tá dando é um pedágio, né? E aí, esse seria como se fosse o sem parar Só que aí a gente vai passar aqui Eles vão pegar o registro da casa Eles pegam o registro da placa e você entra naquele site em flow.ie E aí você paga lá E se você não pagar, você recebe um multinho em casa bem delícia Não é delícia não E aí você entra e aí o cartãozinho que é a chave, né? Você tem que pôr ele em algum lugar aqui, ó Ele é mais sofisticado que o IONIQ, né? Comparando com o IONIQ, ele é mais chique É Ah, fechou sozinho E aí a gente tem mais um iPad lá em casa Ah, mas tá, ele tem esse painel, mas ele não tem painel ali, ó É, vai ter que ficar olhando pro lado É Isso é uma coisa que o IONIQ já ganhou, né? Porque o IONIQ tem um... Pô, não, às vezes eu costumo olhar pro lado também Ah, aqui, ó, essa bolinha aqui Eu acho que é pra carregar uma bolinha aqui, ó Vamos testar Vamos Não Não? É assim, ó Então eu posso carregar o celular aqui e... Aqui também, vamos ver É, eu já sei E aí também, ó Dá pra fazer os nossos dois celulares, tá legal Tá bom, eu gostei desse carro É por isso que esse carro aqui não tem botão Botão não, as entradas O outro tinha várias entradas Esse aqui não precisa, o que é o wireless E aí, o que mais? Os comandos, vamos ver Então aqui você tem pra dar ré pra cima O neutro é aqui já Acho que... Ah, o neutro tá perto aqui, né? E pra você andar pra frente, pé pra baixo E aqui você aumenta o volume E esse outro aqui, não sei o que é Uma coisa legal que a gente viu Quase todos os elétricos a gente conseguiu descobrir o preço Esse aqui, por exemplo, é uma supercharging Que é você encher o tanque, no caso, né? De energia Custaria 3,22 Você enche o tanque com menos de 4 euros E olha esse aqui que legal Como que é esse o espelho aqui, ó Tem o Lulilu aqui Eu amo isso É, a pegada desse carro, ela é bem diferente da do Ioni Ela é bem clean, ela só tem esse aqui Mais nada Aqui dentro E mais nada Então, a gente não descobriu ainda nem como é que abre aqui Porque deve ser em algum lugar aqui, né? E aí, aqui os botões também É bem... não tem nada Aqui na porta só tem os botões dos vidros E mais nada E aí, até pra abrir a porta não tem maçaneta Eu tenho um botão Eu aperto o botão aqui e a porta abre É igual o que a gente tava falando mesmo É o... é a Apple dos carros, né? É Realmente clean, realmente limpo Tem um vidro também aqui em cima Ah, aqui atrás tem... é... USB-C, ó Pra gente carregar Ah... das visitas, né? Isso E o teto é todo de vidro Lá atrás também é todo vidro Dá pra ver bastante Ah, isso é legal Isso é bem bacana É, então aqui a gente descobriu como é que abre ali É aqui no carro E... Pelo box Que é o porta-luva Ele abriu Fecha com a mão Aqui temos a música E o sistema de som dele é muito bom Eu gostei bastante Tem as câmeras Tem a câmera traseira e cada porta Parece que tem até mais aqui É só pra esconder E aqui é controle do ligador, né? De vidro Nós temos aqui Algumas outras coisas É... Aqui tem gráfico de energia Achei interessante É... Consumo, né? Esse aqui é o gráfico de gasto, na verdade Isso É... E aqui tem até um navegador Pra você acessar a internet E tem também alguns jogos Pra você jogar enquanto dirige É, mas pra isso E aí você tem também Uma toolbox E o que eu achei mais interessante É esse aqui, é o romance Pra você fazer um romance dentro do carro Ele começa a esquentar o seu pé E tem uma fogueirinha No iPad Que não é um iPad Já não tá enganando você E aí pra sair Era pra sair aqui, ó Saiu E aí você consegue fechar aqui Temos essa visão E é basicamente isso E aí, gente? O que vocês acharam? Dessa primeira análise do Tesla Eu ainda tô com meu coração ainda no Ioniq Vamos ver Vamos chamar o vendedor E tirar algumas dúvidas com ele Pra pensar mais Esse aqui é o modelo 3, né? Isso É, esse aqui é o carregadorzinho, né? Que a gente aprendeu Então você vê o lugar que tem a parte do carregador Você consegue plugar ele aqui Na saída de energia E plugar no carro ali E aí você anda com ele o tempo todo E aqueles outros kits ali Não sei o que é muito bem, não Aí aqui na parte da frente Também tem mais um espacinho Pra guardar a coisa O modelo... A Tesla, né? Ele tem as opções de autopilot De autopiloto E aí você desce o volante um pouquinho E chega o bancão pra trás E aí o carro dirige sozinho Teoricamente E aí quando você volta ao normal Ele sobe pra você Bem chique, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em resumo, gente, o modelo que a gente mais gostou, com as especificações e tudo, a gente teria que dar, nesse cenário aqui, uma entrada de 10 mil e dividir o restante em 60 meses. Seria uma parcela de 726 euros por mês. Oi, gente! Tô aqui, como vocês podem ver, trabalhando na edição do vídeo. E aí eu percebi que o vídeo ficou sem final. Eu não fiz, não encerrei o vídeo. Então eu só queria dizer pra vocês que, eu não sei se ficou claro, a gente não conseguiu fazer o test drive, deu um probleminha lá no agendamento, alguma coisa, da Tesla, e nós vamos fazer outro dia. Então, como tinha um carro lá disponível pra gente poder olhar estacionado, né? A gente não dirigiu o carro. Então a gente parou, filmou, como vocês viram aí, mostrou todos os detalhes. E aí a gente vai marcar outro dia. Vou deixar aqui o link, caso vocês sejam em Irlanda e queiram marcar um test drive também, não sei se você tá procurando carro, alguma coisa, e queria conhecer esse carro, é nesse link que você agenda. Vou fazer um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, do dia que a gente vai fazer esse test drive. Vai ser tipo um vídeo exclusivo, só sobre isso, mostrando ele na rua e mostrando mais detalhes sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um dia super agitado, então as filmagens foram feitas de maneira rápida, mas foi a primeira impressão que a gente teve procurando carros elétricos pra comprar aqui na Irlanda, tá? Todas essas condicionadas que eu falei pra vocês no site tem o preço também, então basta você entrar e dar uma olhadinha se você estiver interessado. E aí vão ter mais esse vídeo do test drive do Tesla, um vídeo só pra isso, um vídeo rapidinho de 5, 10 minutos. E vai ter o vídeo da nossa decisão, qual carro que a gente decidiu comprar e que a gente não decidiu ainda, nesse momento que eu tô gravando isso aqui pra falar pra vocês, e como que vai funcionar a questão de pagamento. Uma coisa sobre o pagamento dos carros novos aqui na Irlanda que a gente viu, pelo menos esses modelos elétricos. Eles têm um negócio chamado PCT, se eu não me engano é essa sigla mesmo, e como que funciona? Você paga, o carro ele nunca é seu, entre aspas, porque você vai pagando ele mensalmente, mas aí quando vir um modelo novo você troca. Então tem aí uma variação de preço. Outra coisa que eu achei bem alta foi a taxa de imposto de alguns, de financiamento de alguns carros, achei meio... Enfim, tô montando uma planilha direitinho pra entender o que é que vale financeiramente, o que é que eu espero de um carro, o que é que eu não espero, trocar a ideia com o Shell, muda a decisão dele também. E assim que a gente chegar num divisor comum, vai ter um vídeo tomando essa decisão e mostrando tudo pra vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários as dúvidas de vocês, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por ter assistido, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!